Oi Capricornianos, vamos lá pra leitura de romance de vocês, é pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Capricórnio, meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Eu vou começar aqui com o Espírito dos Animais, depois eu vou pro Tarot, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? Não precisa perguntar não. Tá? Lembrando sempre gente, fique ciente disso, às vezes a tiragem ela não é pra você, nem sempre vai ressar pra você, impossível, tá? Tem gente que não entendeu isso ainda. Vezes outro signo do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, independente do que sai aqui, e outra coisa, a tiragem pode vir espelhada quando a situação da tua conexão sai da tua tiragem, isso é muito comum de acontecer, tá bom? Então, morcego com corvo. Nossa, racunho, gaxininho Nossa, crocodilo Golfinho com aranha aqui Pera, rapidinho gente Vou dar mais uma energia pra esse racun, corvo aqui com o almocego Fai, fai Eu tô sentindo que alguém vai ser pego numa armadilha aqui Alguém vai ser pego numa armadilha aqui Eu tô sentindo que muita de vocês são crocodilo Tem uma cor de frieza aqui, mas não pro lado ruim, tá? Não pro lado ruim Mas eu tô sentindo que vocês estão montando uma arapuca aqui pra alguém A tiragem de romance, a gente vai entender pra quê Porque eu já fiz tiragem de amizade, tentando atrapalhar a conexão Pode ser amizade falsa, pode ser tua própria conexão mesmo, eu não sei Ou pode ser tua própria conexão aqui O Capricórnio, você vai descobrir umas coisas não muito legais dessa pessoa nos bastidores não Eu vou falar de coisas ocultas também E eu tô sentindo aqui que talvez você já tenha desconfiado no passado Que essa pessoa tava contando alguma coisa com você nos bastidores Pode ser coisa de traição mesmo, tá? Traição ou outras coisas, mas não é nem traição Maracutaia nos bastidores aqui Que você até tentou passar pano no passado Tipo que você achava, ah, não vou conseguir largar essa pessoa Só que agora, se tiver que largar, você vai largar Tem uma coisa de frieza da tua parte aqui Então aqui, vamos considerar que é a sua conexão mesmo Tem uma coisa que tá desconfiando a sua conexão aí Uma coisa que ela faz escondido, fez escondido Que não é muito legal A carta do moceco tem energia da carta do diabo Guaxinim fala de máscara, de uma pessoa se escondendo Que você agora tá mais do que certa Certa, vamos dizer que você seja uma mulher Uma profissão, certa de que eu preciso resolver essa questão com essa pessoa Só que eu vou criar uma situação em que ela cai numa armadilha aqui Aqui tem uma frieza absurda da tua parte Uma frieza inteligente Se a pessoa tá fazendo coisa contra mim nas costas Tem alguma coisa escondida aqui E eu vou fingir que tá tudo bem Isso aqui é você fingindo que está tudo bem Que você não tá desconfiando de nada Que tá tudo não sei o que, não sei o que Mas eu vou criar uma condição E que ela entra numa armadilha da qual ela não vai conseguir Disfarçar o que tava fazendo nos bastidores Não vai ter como nem negar Que não tava fazendo isso Aqui é uma armadilha mesmo Aqui pode ser até coisa assim Ah, não é nem te traindo Fazendo coisas assim até Eu não sei, gente Coisa assim de dinheiro envolvido nos bastidores Eu não sei Tá Vou tirar o Love Message Olha o Cocard E eu tô sentindo que algum de vocês Vocês tinham medo de Já tinham percebido Tem uma patática Que tinha alguma coisa feita nos bastidores Só que você passou por uma Que você tinha muito medo de perder essa pessoa Hoje em dia Você não quer nem saber Hoje em dia tiver que perder Eu perco Porque eu não quero mais nada Eu não quero mais viver assim não Abra você mesmo para Abra você mesmo para outras pessoas Essa Isso é como você pode criar novas amizades E atrair um relacionamento de amor Se abrir pro novo aqui A decepção, tá vendo? Isso é como você pode criar novas amizades E atrair amor Amor de relacionamento Tempo divino Seja paciente enquanto as coisas estão se desenrolando Essa conexão Ah, pera rapidinho Só uma palavra que eu não sei Seja paciente enquanto as coisas estão se desenrolando Vale a pena esperar por essa conexão Aqui você está Aqui você está agindo com uma calma Uma frieza Você não está com pressa De pegar essa pessoa aqui na Sentimentos inquietos Não amou o suficiente Para que esse relacionamento Permaneça Você não ama mais essa pessoa Isso que eu estou sentindo aqui Pode ser que você estivesse por apego Essa pessoa vai ficar numa situação Que ela não vai nem poder se desculpar Assim, fugir das provas que você vai criar contra ela Alguma coisa assim não Não vai ter como escapar não Signos de água Câncer, escorpião, peixe Algum dia vocês estão lidando com uma pessoa que tem esse signo Ou você tem esse signo Tem forte no mar Está mentiroso, gente Ai, 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 ai Seja cuidador com alguém que é mentiroso Que não é uma pessoa sincera Olha o nariz grande aqui Estou falando Estou muito cheirosa Estou com água Impressionante como você vai fingir muito bem Que nada está acontecendo A justiça A justiça faz você fazer uma escolha justa para você Eu mereço uma pessoa que queira ficar comigo Uma pessoa que vale a pena Só que a justiça pode ser uma questão até de justiça mesmo A questão de processo De corte Não sei se a pessoa está aprontando Ou vai aprontar Ou você quer pegar essa pessoa Um processo contra ela Não sei Você vai ver esse negócio escondido Não tem nada a ver com traição não A estrela fala de cura Com julgamento Duas cartas falam de corte Pode ser uma questão de corte envolvida Que julgamento é a hora da verdade É a hora da verdade Rainha de ouro Você está muito seguro de si Capicórnio Estou adorando Muito seguro de si Justiça Cinco de copa Aqui vai ter um arrependimento de alguém Uma lamentação Coração partido O que mais? Ó Tava a carta do hierofante embaixo do baralho A carta do hierofante com a carta do juiz Pode ser um cor de casamento aqui Com essa carta de arrependimento Pode ser que algum de vocês Vão desconfiar com essa pessoa Que você está infelizmente Igual de outra pessoa Se arrependeu de ter casado com você Eu sinto muito Ou então você é essa pessoa racun aqui Porque às vezes aqui pode simbolizar Não é uma pessoa mentirosa Às vezes essa pessoa mentirosa É uma pessoa Que está omitindo Que tipo assim Ah Você perguntou De repente você pode ter desconfiado no passado Que essa pessoa gostava de outra pessoa Essa pessoa falou que não Mentiu Só coisa de arrependimento aqui Não necessariamente é uma pessoa ruim Tanto que saiu ali uma carta falando de Já falou uma carta falando ali de Que não tem amor suficiente aqui Mais uma Roda da fortuna Mandança de circo destinado Mandança para melhor Sete de paus Dois de ouro Fale uma pessoa fazendo Um maior malabarismo Olha Tem uma coisa aqui de tristeza Aqui Aqui vamos mudar Vamos outra situação Pode ser que essa pessoa esteja mal Está lidando com uma pessoa Que está sofrendo por causa de outra Aqui é muito forte Você está casada Ou namorando essa pessoa Está sofrendo por causa de outra Essa carta pode simbolizar Uma pessoa escondida Não quer sair do quarto Está sofrendo A carta do diabo O morcego Pode falar até De É Muito sofrimento Está sofrendo por causa de outra pessoa E eu acho que Se você desconfiava antes Você talvez Agora vai encarar a verdade Essa pessoa Pode ser igual de outra Se ela quiser falar para mim Dois de ouro Fala de essa pessoa Até tentando fingir Que nada está acontecendo O que mais aqui Essa carta fala de karma Tá Essa pessoa pode estar sofrendo Com uma pessoa Que é do passado Do que ela Tem uma cor de karma Envolvido aqui O capicórnio Ela pode nunca ter esquecido Uma pessoa também Por causa de algum karma Que ela está pagando Estou considerando Que você é o crocodilo Mas você pode ser Essa pessoa que está sofrendo Tá Você bota na sua realidade Oito de espada invertida Aqui é uma prisão mental Ela invertida Alguém se soltando Aqui Pode ser que essa pessoa Mesmo cabe falando Para você Então você vai criar Uma condição Que vai pegar Essa pessoa Se for isso Ai Dei uma coisa aqui No meu ouvido Você vai pegar Essa pessoa Que está oqueando A pessoa que ela gosta Ou que ele gosta Seis de paus E que três de espada Tá com cinco de copas Eu já fiz tiragem Assim pra capicórnio Carta dos amantes Aqui gente Três de espada Com cinco de copas Nove de ouro Com pagem de espada Eu acabei de falar Eu acabei de falar Que você pode pegar Essa pessoa Estalqueando Uma pessoa que ela gosta Ou ele gosta Eu vou considerar Que é ele Mas pode ser uma mulher Tá E um nove de ouro Pode simbolizar Que essa pessoa Pode ter descoberto Que essa pessoa Está solteira no momento Aí está pensando Investir nessa pessoa Sinto muito capicórnio Essa carta do solteiro Aqui Ah, eu sabia Que aparecia essa carta Quer ver como vai aparecer Seis de copas Acabei de falar Seis de copas De saudade De uma pessoa do passado Acabei de falar Justiça É coisa de karma Aqui do passado Ai meu Deus Essa pessoa No momento está solteira Essa pessoa Que o racun gosta Nove de ouro Com parte de espada Ai, Giô Está pensando Em pedir essa pessoa Em namoro Capricórnio Sinto muito Ela tem uma coisa De se cobrar Eu tenho que agir rápido Para poder oferecer amor Para essa pessoa Que eu nunca esqueci Porque se a pessoa está solteira Pode ser que se a pessoa Arrume outra Ou outro Mas eu estou casado Com outra pessoa O que eu faço? Está uma coisa de conflito interno Dois de pau Faz de planejamento Planejamento A estrela Faz de cura Estrela Temperança Busca faz de cura Temperança Faz de cura Também Equilíbrio Paz Quarta de espada Fala de paz Paz mental Sacerdotisa Fala de coisas Ocultas Aí Com a Capricórnio Você vai começar A tentar investigar Essa pessoa Nos bastidores Aqui eu não estou Influenciando ninguém A fazer nada Mas aqui Você vai desconfiar Que está acostumado Essa pessoa vai mudar O comportamento Vai começar a ficar Muito na dela Na dele Entendeu? Não vai querer Interagir com você Direito Vai pegar Essa pessoa chorando Mal Mago O que mais aqui? Rei de ouro Carta do choro Eu acabei de falar Que você vai pegar A pessoa chorando Vai a pessoa Sai no banheiro Com o olho vermelho Ela está sofrendo Por causa de outra O crocodilo Tem uma cor de arrependimento Também Porque tem uma cor de karma Envolvido aqui Não sei se essa pessoa Está pagando um karma Sobre essa outra conexão Não sei Ah, é muita carta Ah, é muita carta Sete cartas Sei lá Meu Deus do céu Acabei de falar Tem três pessoas aqui na tiragem Tem três pessoas aqui na tiragem Aqui, Capricórnio Não sei quem é você Aqui na tiragem Mas você tem uma pessoa Que está pagando um karma Muito pesado aqui do passado Justiça fala de karma Justiça duas vezes Alguma coisa essa pessoa fez no passado Com essa conexão que ela gosta Ou ele gosta Então um dos karma Essa pessoa fica Nunca esquecer essa pessoa Pelo que eu estou vendo aqui Seis de copa Faz saudade Justiça também fala Seis de copa Quatro de copa Faz apatia emocional O amor que está sendo oferecido Para mim hoje Não é o amor que eu quero Eu quero aquela copa Que eu perdi Mais uma aqui Que eu vou para o julgamento A carta da máscara Essa pessoa tentou disfarçar Por um bom tempo Eu não sei quanto tempo Você está com essa pessoa Vai estar andando Casado, casada, namorando Aí ela escondeu bem Teres de copa Porque tinha uma terceira energia Mais uma aqui Que eu vou para o julgamento Não sei se ela descobriu Há pouco tempo Que essa pessoa está solteira Ou está solteira Está dando uma aflição Nessa pessoa Porque ela está num conflito Que também se ficar esperando demais Está tentando reconquistar Essa pessoa Não vai dar tempo Rainha de ouro Correio de ouro Essa pessoa Ai, gente Ai, socorro Está pensando em pedir Essa pessoa no namoro Se aproximar Assim, não sei O julgamento É Aí você pode ser Esse racuno também Ou então a terceira pessoa Que essa pessoa gosta Ai, de espada é o as Na verdade Aqui vem embaixo Da armadilha Que você vai fazer Você vai criar uma condição Crocodilo Que a pessoa vai acabar soltando Quem gosta de outra Ou de outro Vai acabar soltando Julgamento com a espada É a hora da verdade Vai acabar falando Ainda mais Jogamento O arcano maior Aí você vai dar Você vai acabar Você mesmo vai acabar terminando Então vai ficar com essa pessoa Então me deixa em paz Você está sentindo Essa pessoa desligada De você Quarto de paus A carta da estabilidade Carta das amizades Cinco de espada Carta da derrota Carta do egoísta Ótava o rei de espada Fundo baralho Essa pessoa por muito tempo Falou que amava você Eu sinto muito Capricórnio Acho que nem gostava não Acabei de falar É o 4 de copo Não é nada culpa sua não É porque não era pra ser Meu Deus O sol investido faz depressão Se for você se raconar aqui Procure ajuda Por favor Depressão Enforcado a cara do ator O que você solta invertido Gente do céu É por isso que ela não vai Ela não vai conseguir mais Esconder de você Já chegar num ponto Vai dar uma coisa de depressão Aqui Tristeza Muito profunda Sete de ouro invertido Sete de ouro invertido Fala de uma colheita ruim Mas também fala De uma espera Que eu não posso mais esperar Preciso fazer alguma coisa Com essa pessoa Cinco de ouro abandonado Sete de ouro abandonado Cinco de ouro invertido É uma pessoa que não quer ser mais abandonada Ai 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 Vai finalizar o tarot Vai Abandonado Que eu acho Sete de copas Dez de copas É imperatriz Imperatriz está acima das rainhas Aqui pode simbolizar Essa pessoa com você Hoje Ela só está Não é culpa tua não Capricórnio Mas só está Por compromisso A carta Está de compromisso Porque tem uma imperatriz Imperatriz está acima das rainhas A pessoa que ela gosta Fica sonhando com essa pessoa Dez de copas É de completude emocional Seis de paus Ai o que você vai fazer aí Eu não sei o que você vai fazer Vai pegar essa pessoa aqui No desprevenido Ela vai acabar soltando A espada É o as da verdade Gente a carta da justiça Para mim nesse baralho Que foi Belzinha Essa aqui é a minha gata Não imaginou não Oi neném Oi gatinha É Bel Oi Bel Quer papá Quer Aqui gente Pode ser que tem uma cor de justiça divina Aqui de karma Eu não sei o que essa pessoa fez Para essa conexão dela No passado Está saindo muita carta da justiça aqui Porque tem uma cor de karma pesada aqui Eu vou tirar o antes do romance também Eu não sei Ai você resolve logo isso Sabe o cocodilo Porque também fica parado com a pessoa Que não está com pensamento Em outra situação Melhor até terminar E ninguém está falando que essa pessoa vai ficar Que a tua conexão vai ficar com essa pessoa não Tá Não sei Não está saindo nada aqui Esteja aberto para informações de cura Que você aceitando a verdade Vai me doer Mas poxa Pelo menos eu resolvo essa situação aqui E aí você está se abrindo para uma informação Que vai trazer uma cura Pode trazer um sofrimento agora Mas depois vai te trazer uma cura Anjo guardião Você não está sozinho O universo está com você Capricórnio Tá Mire lá no alto Essa carta fala assim De você buscar sempre o melhor para você Você tem que querer uma pessoa que ame você mesmo Do teu lado Tá Eu nem vou falar dessa pessoa Que é uma pessoa ruim Porque eu acho que é uma pessoa que tentou esquecer Essa pessoa do passado Eu não estou neutra aqui E não conseguiu Não consegue esquecer Seja destemida E se mantenha forte Não vai ser fácil Tá Deixa a necessidade estar certa Aqui está dando uma energia para mim Que essa pessoa já demonstrou alguns sinais no passado Que você passou pano Porque você tinha medo de perder essa pessoa Pode ter sido inconsciente Está tudo bem Só que aqui você é tipo assim Não quero nem mais passar pano Quero resolver isso logo Porque eu vou acabar sofrendo Sabe E não vai adiantar de nada Sabe Aqui é uma atitude tua Muito madura Sabe Capricórnio Muito madura mesmo Está de parabéns Não é fácil não Ainda mais Capricórnio Capricórnio é muito pé no chão Separação Tempo longe Do seu parceiro Do seu parceiro Estar no horizonte Está vendo essa menina aqui Ah sei lá Muito bom Decida exatamente o que você quer Para que chegue a você o quanto antes Isso aqui faz você tomar uma decisão Ai É seguro Amar A parceria que você está buscando É alguém que você já conhece Aqui é para quem for o racun Uma pessoa do teu passado Que você nunca esqueceu Perdoando Aprendendo Liberando o passado Você vive muito mais amor No momento presente É aquilo Mais uma só Paixão Desde que o seu coração Só ama Cantem de alegria Você merece amor Você amar Você merece uma pessoa Que te ama de verdade Capricórnio Então aqui é uma atitude Muito sábia Muito difícil Mas é uma atitude muito sábia O universo está falando Que você está no caminho certo mesmo E aí Se aba para outras pessoas Vai vir mais pessoas Aí na tua frente Aí para abrir caminhos Pessoas que realmente Vão gostar de você Tá bom Então é isso Tá Semana que vem Volto com mais tiradas de Capricórnio Para arrumar Um beijo Tchau Tchau Tchau